O Alistair, vai no canal do YouTube. Você é nóia, mano. A live tá acontecendo no YouTube, mano. E as pessoas já tá assistindo e você tá perdendo, velho. Falei pra você que ia abrir a live. Você fala, cadê? Tá lá, mano. Você é nóia, velho. Galera, não joguei nenhuma hoje, mano. De pub nem nada. Eu vou pegar uma água lá, porque hoje, mano, eu quero meter bala. É uma live de teste aqui de pub. Se der boa, vai ter mais. Se não der boa, daí só com outro PC, tá ligado? Porque o PC é meio limitado. Daí é meio... complicated, né? Very complicated. Galera, será que travou, mano? Aí, ó. Já tá mostrando que não vai dar, velho. Tá ouvindo o espaço? Quem tá ouvindo? O avião, mano. Ah, voltou! Caralho, agora vai na boa, galera. Tão vendo aí? Tá assistindo? Dá like. Aí, agora vai dar, mano. Colocar aqui, ó. Câmera aqui, ó. Galera, vai ter a live na Twitch. A próxima vai ser na Twitch, mano. Tá bom. Galera, torce, que a vitória vai vir, mano. Sou bom, mano. Sou bom. Ganhei um, mano. A última vez que joguei, ganhei. Tem uns caras caindo no meu lugar ali já, mano. Você vai morrer. Tá me lagando já, hein? Não dá nada, galera. Vou ganhar. Wazer, para de mandar mensagem no meu celular, mano. Quer falar comigo? Fala pela live, mano. Tá entendendo, velho? Vai ficar mandando mensagem no WhatsApp, velho. Galera, ó. Pega aqui, ó. Pegou esse daqui. Já vai o seguinte, ó. Já vai correndo. Ó, os caras tá matando. Já aperta aqui o igual. Vai correndo para cima dos caras, mano. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Nesse galpão. Nesse galpão tem os caras ali se matando. Você entra e pê, 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 mano. Olha lá, galera. Agora, ó. Tá meio lagando, mano. Mas vou aí. 51 de FPS, mano. Eu falei, galera. Olha o cara ali, mano. Olha o mano. Olha o cara. Galera, eu tô com medo, mano. Parece eu buceta, velho. Ó o macaco aqui, mano. Perfeito pro combate. Mano, eu tô com medo, velho. Olha o dano em corpo aqui, mano. Ó, ó. Vou aí atrás desses caras, mano. Cadê eles? Tá lagando, galera. Orra, galera. Não vai dar pra fazer as lives, mano. De pub, velho. Olha lá, ó. Olha a mente, ó. Mano, eu vou lá pegar, velho. Vô. Nossa. Será que eu vou lá ou não vou? Vou ou não? Se for pra morrer, vai morrer. Vou pegar aqui, ó. Ó o cara lá, ó. Tá vendo lá, galera? Eu vou pegar aquele filha da mãe, mano. Tá correndo, mano. Ó o cara ali, ali, galerinha. Aqui, ó. Aqui na minha frente. Eu vou ter que correr até lá. Não vou atirar. Eu vou errar, mano. Caralho, mano. Aquele cara ali tá perdido na minha mão, mano. Ó o cara ali, galera. Tá vendo ali? Ele, ele. Eu vou matar agora, ó. Corre, filha da feta. Corre, vagabundo. Vacilou. Agora eu quero reagir. Quer reagir. O cara não morre, mano. O cara não morre, não me leva tiro. Levou. Mais um. Mais um. Pim, 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 mano. Acertei. Caralho. O cara tava na Disney ali correndo, mano. Na maratona São Silvestre. Morreu, mano. Galera, me ajuda. Pelo amor do pai. Na minhas costas, mano. Puta merda. Cadê esse cara, velho? Olha lá ele lá, ó. Ele vai vir. Ele vai vir. Mano, tô com seis balas, mano. E agora? O que que eu faço, mano? Tá vindo ali, ó. Ai. Já era, vagabundo. Mano, e? Muito fácil. Esses caras são ruins, mano. Ó, o cara me deu uma arminha de graça aqui. Miserável, mano. Precisa achar agora o corpo do outro cara, mano. Cadê o corpinho dele, velho? Aqui. Cadê o corpo do miserável, mano? Aqui, ó. É, vai me enganar não, velho. Olha ali, ó. Uma combosa ali, ó. Que é pra você. O Alistair quer, né, Alistair? Uma combinação pra você, mano. Legal. Mas tem dois já, galera. Tem 41 vivos, mano. Vou ganhar. Quem tá torcendo pra mim, já deixa o hashtag 1. Quem tá torcendo contra, é hashtag 3, velho. Quem tá neutro, moleque neutro, é hashtag 2, velho. Drop tá caindo lá, ó. Vou ir lá, galera. Vou ir lá. Cadê aqui meu carro? Vou pro pau, mano. Vou pro pau ali atrás daquele drop. Quem tiver lá, vai levar bala. Olha o carinha ali, ó, galera. Tá indo. Tá lagando, mas eu vou ir pegar. Ó, o Toretto, o Paul Walk vai se encontrar, mano. E o LZ parando também, ó. Já pulei, mano. Tá meio embaçado aqui, galera. Tô com medo. Cadê os caras? Ó, ó os tiros. Vixi, ó os tiros. Calma aí, galera. Aqui é parkour, mano. Mestre dos parkour. As meninas que o Alistair pega é só pé de barro, velho. Tá ligado? Ele fala, tipo... Hoje não! Na casa dele? Daí as meninas... As meninas vai lá e ele coloca, tipo... Tô, tô. Ai, meu Deus, galera. Tô levando bala, mano. Não sei de onde. Calma, galera. Meu Deus. Mãe agora? O que que eu faço, velho? Todo lugar tem uma janelinha, mano. Quero ficar trancado pra ninguém me ver, mano. Correr, mano. Você pôs nas canelas, mano. Olha ali uma caixinha. Galera, será que eu vou ali e tem alguma coisa? Ou não tem, mano? Acho que não tem nada, velho. É só o bait. E se tiver? E se não tiver? Mas e se tiver? Ah, mano. Eu vou ir lá. Ó o cara lá correndo, mano. Olha lá uma formiguinha, mano. Lá em cima, velho. Quem viu é bom, mano. Quem não viu, mano. Só eu vi, velho. Olha ele ali, mano. Aqui, ó. Olha lá, ó. Agora não tem como eu não ter visto, mano. Cadê ele agora, galera? Se ele me ver aqui, tô tomando uma... Eu vou ir lá pegar, mano. Vou ou não vou, galerinha? Ele tá esperando eu ir lá pra ele me matar, velho. Eu vou ir lá. Eu vou ir. Se não tiver nada, mano. Fui! Tem um cara atrás. Galera, galera. Tá vindo aqui, ó. Ah, não vou atirar, não, mano. Vai só dizer onde eu tô, velho. Vou pegar ali o bagulho, galera. Não vai, vai. Vai logo, cara. Tô indo agora, galera. Ah, velho. Já tem cara aqui que pegou as coisas, mano. Não! Aqui, ó, galera. Olha o nome dessa arma que eu peguei. Mano, agora. É o... Mano. É Deus falando que é pra ganhar, mano. Agora... Mano! Não acredito, mano. Macar, velho. E uma mira 4. Empolgante. Olha o outro bagulho lá, ó. Ó, os caras lá indo me pegar. Galera, vou matar. Mata. Vou matar. Daqui, velho. Daqui, ó. Olha lá, ó. Pum! Puta, velho. Agora fudeu. Agora denunciei o que tô aqui, velho. Vou correr. Agora mudou o bagulho. Vai ter que correr... Nossa, vou ter que correr. Mosquito do céu. Sentiu o cheiro, mano, da arma, mano. Por isso que eu fui lá, velho. Tava... Sabia que tinha arma, mano. Tem um cara lá? É um cara. Galera, é um cara. Não é... Nossa, mano. Olha aqui. Mentira. Quem tá vendo ali, ó? Tem um pontinho preto bem ali. Parece uma formiguinha em cima do morro. Aí você mira, ó. Suriu. Vim ser um soldadinho, galera. Se eu for soldadinho que sobrar, vou ficar feliz, mano. Olha aí o carinha ali, galera. Quem viu, viu. Quem não viu, só lamento. Ainda bem que tem um champanho lá pra ver, mano. O cara tá ali, ó. Atrás daquele bagulho ali, ó. Eu já vi, mano. Eu vou matar, mano. Não quero saber se ele não me viu. Já era. Vai morrer. Olha aí, olha aí. Galera, quem viu, viu. Eu olhei pro chat, mas eu vi, mano. Vai aparecer ali, ó. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali, ó. Eee, mano. Se ele parar, vou matar com o cara 98. Não parou. Não deu. Calma, galera. Meu Deus do céu, mano. Agora tá ficando... Não vou malar o chat, não, mano. Tinha um carinha aqui, ó. Eu vi um aqui e outro ali embaixo. Mano, vou me encontrar com o cara ali, velho. Ó, ó o tiro. Ó o tiro comendo, mano. Já era, meus amigos. Matei. Mano, ó o gás. Meu Deus do céu. Olha o cara ali, ó. Cês viram? Mano, eu preciso sair do bagulho do gás, mano. Caraca, tô andando pra trás. Aí, galera. Meu Deus do céu, mano. Não quero morrer. Galera do céu. Ah, mano. Nossa. Que filha da mãe, velho. Mano. Oh, Rabitinho. Eu ia ganhar, mano. O cara chegou. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri, mano. Minha hora que eu parei pra tomar um refuri.